Na sessão desta quarta-feira, dia 30 de outubro, o deputado Emerson Stein apresentou um vídeo com as principais realizações do governo do Estado dentro do programa Estrada Boa. E a gente vê que o programa, neste ano de 2024, vem tomando uma proporção de eficiência no Estado de Santa Catarina, com obras em andamento, com obras iniciadas e com obras que estavam paralisadas também, que já estão sendo dando continuidade através da Secretaria de Infraestrutura. Então, trazer para essa casa esse momento importante, além das ordens de serviços que foram dadas para a Via Mar e outras, agora o Promobis, lá na região da Anfri, que é o programa de mobilidade da nossa região, na região da Anfri, que a gente teve lá a presença do nosso governador Jorginho Melo, também entregando esse programa, onde o governo do Estado vai entrar com 24 milhões de dólares para essa parceria, dar o aval ao empréstimo que vem aí do Banco Mundial. O deputado Mário Mota criticou a falta de alguns serviços essenciais nas escolas públicas do Estado. Em relação ao serviço de desinsetização e desratização, insetos e ratos, vale ressaltar que a maioria das nossas escolas estaduais estão sem contrato vigente desde agosto de 2022. Embora a Secretaria tenha tentado estabelecer uma nova ata de registro de preços para todas as regionais da educação, o processo foi anulado em fevereiro deste ano, após tramitar por dois anos, devido a inconsistências identificadas pela equipe técnica. Eu destaco o que determina o artigo 12 de um decreto estadual, o de número 30.436, de 1986, que diz o seguinte, Todo proprietário ou responsável por estabelecimento de ensino privado ou público deve providenciar dedetização e desratização de sua unidade ao menos uma vez por ano. Quanto ao serviço de capina e roçagem, as escolas estaduais estão desassistidas de contrato desde o ano letivo de 2023. Os processos para aquisição desses serviços foram abertos em novembro do ano passado, 2023, mas o tempo insuficiente para a tramitação fez com que, mesmo em 2024, o ano em curso, as escolas precisassem tomar providências próprias para garantir a limpeza dos espaços. O deputado Ivan Nats anunciou novidades no sistema estadual de contenção de cheias. O governo Jorginho Melo decide entregar o comando da barragem do Zé Boatê para a Selesc. A Selesc, que é uma empresa pública com capacidade de investimento, com condições financeiras, de fazer as melhorias necessárias e, principalmente, a fiscalização do sistema de monitoramento da barragem do Zé Boatê. Mas não é só isso. Não é só isso. Nós também temos a notícia de que a barragem de Ituporanga vai receber 20 milhões de reais para manutenção do seu sistema. Então, já foi aprovada a ordem de serviço. No governo passado foi feito um sistema de limpeza, um sistema de represa, de represamento das barragens. E agora foi oficializado a segunda parte, que é a limpeza de todo o canal extravasor lá da barragem de Ituporanga. E não é isso. Não é só isso. Nós temos mais notícia boa. Mirim Doce e Botuverá saem definitivamente do papel e se transformam na realização de um grande sonho, que é da região de Brusque e da região do Alto Vale. Tanto Botuverá como Mirim Doce vão receber barragens de contenção de cheias, que vão diminuir significativamente o impacto das cheias na região de Rio do Sul, Itajaí e Ilhota e também na região de Brusque. Tchau. 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 Tchau.